Bora pra análise sem spoilers do filme Casi Comigo. E esse é o novo filme da Universal Pictures que estreia agora dia 10 de fevereiro nos cinemas. Inclusive a gente queria agradecer o convite pra gente puder assistir esse filme aqui antes do lançamento e preparar esse vídeo pra vocês aqui no canal. E antes de começar esse vídeo já se inscrevam no canal e cliquem no sininho pra não perder nenhum dos nossos vídeos. Bora dar um like aqui e se inscrever em todas as nossas redes sociais. Instagram, Discord, o link das nossas redes tá aqui na descrição do vídeo. E eu quero lembrar vocês também que vocês podem virar membros do canal, apoiadores e ter acesso a benefícios exclusivos aqui no Bulldog Nerd. E aqui a gente vai acompanhar a história da Cat Valdez, que é uma cantora de muito sucesso. Ela é top, uma popstar. E ela namora o Bastian, que também é um cantor de muito sucesso. E os dois resolvem se casar e resolvem televisionar esse casamento no lançamento da nova música deles, Marry Me. Só que o problema é que quando ela tá entrando no palco ali, ela descobre que o Bastian traiu ela. E aí ela acaba resolvendo entrar no palco igual e escolher alguém aleatório ali pra casar. E quem vai ser escolhido é o nosso querido Charlie ali, que é o professor de matemática, um cara simples, que tem uma vida pacata. E aí a gente vai acompanhar ali a construção dessa relação entre a Cat e o Charlie. Bom, esse filme aqui é baseado nos quadrinhos do Bobby Crosby, os quadrinhos Marry Me. E ele é uma comédia romântica ali com algumas pitadas de drama também. O roteiro aqui desse filme, ele é bastante previsível, assim, ele segue um padrão desse tipo de filme. E a premissa dele é bem mirabolante. É, mas ainda assim é um filme delicioso de assistir ali. Os personagens são muito carismáticos, então a gente fica envolvido no filme desde o início, né? A gente torce demais aqui pelos personagens aqui desse filme. E eu vou ser sincera que eu já assisti um bocado aqui de comédias românticas. E assim, eu tô muito acostumada nesse meio de comédias românticas a ser vários filmes mais do mesmo. É, ainda ele seguindo uma fórmula muito conhecida de comédias românticas, eu ainda acho esse filme acima da média. E esse é um filme aqui com uma mensagem super positiva, dá uma sensação de afetividade, assim. A gente vê que ele fala muito sobre a questão de a felicidade virantes do dinheiro, isso é muito legal. É, a mensagem do filme é muito forte. Fala que às vezes pessoas de mundos diferentes podem se dar uma chance ali e construir algo legal ali, um amor, uma cumplicidade juntos. E inclusive aqui muitas pessoas acho que vão se identificar com a Cat, com a questão ali do relacionamento tóxico que ela tem com um dos personagens. Que é uma questão que suga ela absurdamente e é muito difícil dela sair dessa situação, né? É, nesse ponto o filme traz uma discussão que é bem interessante, bem atual também. Ele vai por um caminho que a gente já sabe que é bem previsível. É uma história que ela é previsível, mas ainda assim, como é um filme muito gostoso de assistir, a gente acaba realmente ficando envolvido até o final do filme. E a trilha sonora é muito boa, tem músicas com a Jennifer Lopez, com a Luma e elas embalam muito bem aqui essa história. É, tem a música principal mesmo que a gente assiste o filme, a música gruda na cabeça, é difícil depois a gente esquecer essa música que ela realmente fica tocando ali, né? E o visual do filme também tá muito bonito ali, a gente sente uma ambientação muito bem feita, principalmente ali nas cenas do Charlie, a gente sente um aconchego, assim, é como se o cenário estivesse abraçando os personagens. Isso dá um quentinho no coração e, assim, o figurino tá muito bacana. Acho que toda a personalidade ali dos personagens também aparece muito na roupa que eles vestem e a gente fica encantado ali pelo figurino todo da Cat. Aliás, falando na Cat, a gente pode falar das atuações. A Jennifer Lopez, ela traz uma personagem que a gente já enxergou esse estilo de personagem em vários outros filmes da Jennifer Lopez. Mas ainda assim, eu gostei, ela tá com uma atuação boa, já dá pra ver que ela tá uma atriz mais experiente, ela traz algumas camadas ali que a personagem pede. Então eu gostei da atuação dela aqui no filme. Exato, acho que vai muito além dela ser linda, acho que ela traz uma emoção ali no olhar. Então eu gostei bastante aqui da atuação, achei, assim, um dos melhores papéis que ela já fez. E o Will Wilson, né, tá muito carismático aqui, a gente tem vontade de dar um abraço no personagem dele, assim, acho que funcionou muito bem aqui nesse filme. E, aliás, a química entre os dois acho que funcionou muito bem, a gente, em algum momento do filme, a gente enxerga os dois como um casal. Agora o Maluma, ele é aquele cara divertido ali, boa praça, ele é carismático também, mas a atuação dele não ficou muito no nível das outras atuações do filme. Mas aí, mesmo assim, eu gostei que serve pro papel, é aquele cara que sempre tá sorrindo ali, meio malandro. A diretora aqui é a Cat Coro, que fez também um disco amiga pra matar, e também ela fez o Chihook que vai saindo esse ano. É, ela conseguiu trazer aqui um filme envolvente com uma mensagem bem positiva também. E a pessoa sai com um sorriso no rosto aqui desse filme. Bom, então fica a nossa dica aí do Case Comigo pra quem curte uma comédia romântica. Eu vou confessar pra vocês que até não é o meu estilo de filme favorito, mas eu gostei desse filme aqui. Então a nossa nota pro filme Case Comigo é 4. Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5 e seguem os nossos critérios de avaliação. Então se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like e te inscreve no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos. E até a próxima!